E aí galerinha, então fala pra querido um sabadão, estamos aqui com a Daniela que veio saltar de paraquedas, já está aqui toda equipada, e aí mulher, conta pra mim quem te enfiou nessa roubada aí, aqui ó, já saltou faz o que, uma semana? Boa, quase todas as vezes né meu? Preparados e aí, tudo bem? Tá aí de volta, infelizmente né, faz parte, e aí, conta pra gente a expectativa do salto? Olha, expectativa, não sei nem se eu tenho expectativa, eu tô tremendo na sua cabeça. Boa, ansiosa? Tô, achei com a mão aqui na frente, vamos ver mesmo, ai meu Deus, que tramedeira. Bora lá pra cima, se divertir? Não sei se ele te contou, mas seguinte, nossa aventura vai começar a 12 mil pés de altura, a mais de 200 km por hora em queda livre, e eu vou estar lá registrando tudo isso pra você. Beleza? Bora? É nóis? Toca aqui, seja bem-vinda, bom salto pra gente, valeu! disease we've been waiting for R know the Cajuns, slam that door And the plan is calling us, and not just yet Dias are the days we won't regret Dias are the days we won't forget Out on the midnight, the wild one's hard Música Tem gente, a decolagem autorizada para voltar agora só de paraquedas, hein? Bora, é nóis, aproveita o passeio, vale, vale! Vamo lá! Vamo lá! E aí mulher, tudo bem? Puxei no passeio aí e a vista aqui de cima. Da hora, é o seguinte, dá uma olhadinha aqui ó, 6 mil pés, só a metade do caminho, hein? Bora lá? Tá, tá, tá! E aí, oi, 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 oi! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.